A função mãos livres do portão traseiro permite a respectiva abertura ou fecho mesmo quando tem as mãos ocupadas. Esta função apenas está disponível quando o veículo está imobilizado com o motor desligado e não no modo de vigilância pela função stop and start. Com o cartão Renault na sua posse, faça o movimento ininterrupto com o pé de trás para a frente dentro da zona de detecção. Se o veículo estiver equipado com o roboque, faça este movimento na zona à esquerda do roboque. O fecho é efetuado de forma idêntica após a detecção de um comando de fecho. O portão traseiro é fechado ao fim de aproximadamente 3 segundos e após um sinal sonoro. O portão traseiro pode ser destrancado manualmente em caso de emergência através de uma alavanca à qual é possível aceder, extraindo a tampa na parte central inferior do portão traseiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri